Música Ele joga e joga hein 1, 2, 3, tchau Já parece Ele empaca Música E hoje nós estamos aqui Para um vídeo que é uma carvogada Eu estou aqui montada na mula O Marcos está no Lucky O Daniel está no Biscoito Mariana no Dourado O Arthur no Falcão E a Aninha e o Leozinho no Alessandinho E os meninos estão nos cavalos deles E hoje é aniversário da Aninha e do Daniel No mesmo dia a gente já acredita E estamos fazendo uma carvogada Para comemorar o aniversário deles A carvogada nossa vai sair daqui da fazenda E vai até lá no Jura Vamos embora todo mundo aqui Mariana Ei Mariana Todo mundo deixa o seu corpo Marcos, você vai para onde mesmo? E Murilo, meu Deus Anda ligeiro Murilo Vamos embora Vamos embora Quer ver essa mula correr? Vamos embora Bora que bora Leozinho passou com a célula lá de Murilo Acelera o seis aí, tá muito devagar Bora Vamos lá Não, vamos lá para o Jura Sabe o Jura? Não Querem mercadinho lá, amor? Sério? É Vamos para lá Isso não tem dinheiro Hã? Isso não tem dinheiro O que é que tem? Não, vamos embora que bora, gente Ó Com minha célula de tambor Nós estamos na nossa célula lá do rancho Oi! Gente, pai, vai na frente porque ele vai esperar nós lá na ponte Eu esqueci meu cabelo lá no gol Aí eu vou lá buscar No gol? É Você vai matar seu cavalo É E ele não vai sair de lá não Ele vai empacar Eu surto Você está muito alargada Ele vai parar de empacar Você é só na subida ou então só aqui Você vai mesmo com a... Você sabia que essa é a minha primeira... Minha primeira cavulgada mudando cavalo? Ué, você é de jeque? Hã? Você é de jeque? Você é de jeque? Não, é de carro Ah Ué, então ué Então ele era carro apoiador Carro galda Carro galda Carriata, Mariana Carriata? É Não, carriata é onde tem monte de carro Então Mas as... Moço Ei, você vai gostar, viu? Bom é quando a cheiona da Lapa, né, Murilo? Ei É bom é quando você chegar no meio do caminho Você vai ver o solão quente batendo na cara Você querendo arrepender Igual foi nós... Nas quatro Indo pra Lapa? Aham Nós foi pra Lapa Menina, é longe, viu? Você demora de entender pra você ir Você lembra quando você põe nós quatro lá? Nem jura que nós falamos Ô, meu Deus Bora levantar Mas tava no meio do caminho No meio do caminho Nós bora rodar, moço O que que nós tá fazendo aqui? Foi massa E nós fez vídeo Nós fez vídeo, né, Murilo? Caso ele rodasse, você foi Gente, olha a minha bolsinha aqui Tem um geladinho aqui dentro Eu vou chupar geladinho Gente, o neto apareceu aqui, mas vim, ó Pintar aqui na música O neto tá no first Nós estamos indo ainda Tá longe ainda, viu, gente? Longe mesmo Falta mais de cinco quilômetros Ainda tem que voltar hoje E aí tá com a música O neto gravando o story lá, ó Bora Vai cair, vai cair Tapa 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 Gente, paramos aqui pra tomar um refrigerante Eu e a Mariana estamos tomando suco mesmo Porque eu estou parando de tomar refrigerante Aí paramos aqui, todo mundo, ó Qual que é? É isso aí, né? Então vamos estar quase chegando agora Ele joga e joga, hein? Bora, Tapa 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 Menos Postamos uma corrida Gente, ó Ganhou a corrida aqui Só que ele não deu pra me filmar, não? O que é, neto? Vamos fazer a música fácil Sai lá deitar Tem sombra? Tem, ó lá, ó Quer postar a corrida aqui, moça, não? Ou Amarra aí pra lá Vem, Mariana Vem Chegamos Sai, diabo, que eu caio desse mundo Ô, cachorro Amarra aí bem aqui mesmo Vem, Mariana Gente, chegamos aqui, ó Acende aqui, ó Chegamos aqui, gente Todo mundo aqui Vou usar pra dentro E aí nós vamos Ô, astruzão Gostou, Arthur? Gostei Primeira que a vogada do Arthur E aí, gente O que eu for fazendo aqui Eu falo com vocês Agora nós vamos comer coxinha Que é o da mensagem aninha Comendo sorvete aqui Mariana Vou jogar no sinuca Tem uns outros pra lá E tamo aí Esperando Descansando Comendo um sorvetinho Derretido Mas tá só dele Agora que nós estamos indo embora Vamos lá Já montou aqui Vambora agora Olha o Marcos lá Também indo embora Olha o Kibi, Gabriel Meu Deus Doido Bonito demais Linda e manso Bora, embora Se era pra esquecer ou lembrar Pronti? Um, dois, três Tchau Desaparece Ele empaca Pega essa blusa Peraí Ele tá cansado Trabalho tudo Primeira Vai na frente Com as dois Passa do menininho Lá, ó Passa do Ele não vai não Vai não, ó Vai não, ó Que que Arthur tá aí, moço? A cela virou João Pedro caiu É mesmo Estamos chegando já Olha o povo lá atrás Estamos quase chegando Falta quanto tempo, Léo? 24 mil minutos 24 mil minutos Tá certinho Vamos lá, Neto, devolver a pena pra ele? Olha o que que o Senhor, Léo, achou a pena do Neto E olha aqui, minha perna Não, sem começar por aqui Eu sei Neto, olha o que que o Léo achou Agora é minha Vixe, é minha perna? É, devolve pra ele, Léo Ó, minha perna aí, ó Deixa eu ficar com o Senhor Ah, não É só você tirar o pé É, Rafaela, tira essa mula daqui, moço Tá machucando minha perna aqui, ó Ai, ai, ai Como é que tira? Eu sei que tem que sair Eu tô presa Agora, você vai ficar aí Tá bom Tá Vamos embora Nós estamos quase chegando mesmo Já tô na mula Ué Eu também E o Léo que tá mandando na mula Gente, nós estamos quase chegando, ó Tantos em Jardim aqui no seu descido Ué, e o Nando já desceu Ah, Aninha e o Daniel já chegou Tá lá no meu pai, Aninha, olha só Tá quase chegando Vai mais rápido Quer mais rápido? Quero chegar logo Ô, bichão, velho, gente Moço, eu nem vi a corrida direito Ó, aquele cavalo ali parece o embaixador do Pepe Ó lá Para aí Ó, ó, tanto que brinca com o mula Ó, brinca Para, para de novo Ó Ó Agora continua Vamos, vamos, vamos Linha de chegada Não, ainda não chegou não Hoje por que, quem disse? Meu pai Perdeu ele Ué, e olha ele aqui Ele tava, era cochilando em cima da cela Não tava, não Bora, bora Deixa eu ir aí dentro do carro Então pula Nós estamos chegando aqui na cachoeira Já Pô, cabendo lá atrás Eu e a Mariana fomos na frente Aí ele alcançou nós aqui Aí nós estamos chegando agora Estamos chegando Vamos só nós chegando Esse menino é doido, viu, véi? Ups Hum, você não parar nessa descida Você voa, viu? Tem o seguro de cavalo Meu Deus, não vai parar não Calma, mas ele é muito agoniada, véi Se ele sai rolando ali Que esse cavalo Eu tenho dói do cavalo Pois é Hum, hum, tá cheio Agora que o Bruno pode pular Não dá o pariu Que é cheio, né? Ah, nem Tá cheio, viu, véi? Pode ser vinho, cara Eu sou uma pessoa econômica Eu ando no Gente, esse burro aqui pulou bonito, viu, véi? Ó meu pai chegando Pra filmar nós ali descendo Chegamos Na cachoeira que vocês já conhecem, né? E hoje tá lotada Tão de carro Ninguém não sabe Aí a gente vem conhecer a nossa cachoeira Aqui A Re-Mariana tem né, aniversário aqui? Uai, é o da Aninha, hein? Do Daniel Ah, é verdade Meu Deus Esqueci A gente que ia ser lá da série Vamos amarrar lá nos Nos negócio de De acampar Ei, vamos amarrar lá no negócio de acampar Lá, eu fui lá pra sala da estrada Ô, véi E se vier a gente acampar aqui Aí a gente vai ter que tirar os cavalos Ai, a gente vai pra aula Agora fica aqui, ó, Mariana Redinha, olha de boa Vamos amarrar nesse pau aqui, ó Vamos amarrar nesse Todo mundo chegou Os meninos estão sentados lá perto do banheiro Eu e a Mariana sentamos aqui Estamos comendo Chegou a melhor hora Sim Quer tirar o chapéu, o boné E bater o pratão Os cavalos Nós estamos aqui junto com os cavalos Nós não tem nojo disso não Ó, os cavalos estão aqui Massa, né, gente? Tô calor demais da conta Você tá doido Tá mula